Amém irmãos? Abra sua Bíblia comigo, pegue a sua Bíblia e abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel 1 Samuel é antes de 2 Samuel No capítulo 13 O Senhor nos esvazia de nós mesmos E nos enche do teu Espírito numa dimensão que nós nunca experimentamos Senhor, não nos importamos de ser mal interpretado Ser rejeitado, ser criticado Na nossa geração Porque entendemos Senhor, que Israel só amou os seus profetas depois que eles morreram Mas nos dá um coração igual o teu Um coração de amor Senhor Para falar as verdades Senhor Deus Debaixo de muito quebrantamento e de muito compromisso com ela Pai Que teu nome seja glorificado Em nome do Senhor Jesus Cristo Entendemos que o Brasil não precisa de uma nova igreja Ele precisa que a igreja seja uma Nós não precisamos de mais uma Precisamos que a igreja seja uma Senhor Fala conosco Nos dá sabedoria em nome de Jesus Amém irmãos? Preciso da sua atenção Amém? Como disse o pastor Ineu aqui Às vezes numa manhã A minha vida mudou numa mensagem Em 1998 Eu queria uma coisa Eu estava buscando ela Mas eu não sabia o que era Não tem a ver com estratégia Tem a ver com uma palavra Que aciona a gente Para um propósito E quer saber de uma coisa Às vezes para receber uma palavra Que nos aciona Deus precisa causar na gente Uma desilusão Deus é perito em causar desilusão Para que? Para tirar a gente da ilusão Para trazer a gente de volta Para um propósito Para tirar o nosso foco De homens De denominações De estratégias Então querido Fica tranquilo Se você está desiludido Faz parte Do processo A ilusão é do diabo A desilusão é de Deus Você não pode viver Um evangelho Há 20, 30 anos Debaixo de uma ilusão Amém irmãos? Por isso que o senhor Vem confrontando E a palavra de Deus Ela confronta a mente Para revelar o coração A palavra de Deus Sempre ataca a nossa mente Para revelar o nosso coração De como nós estamos E eu vou falar uma coisa Talvez você e eu Não entendamos tudo O que a gente precisa ser Ter e fazer Mas porque nós temos Um coração correto O senhor Vai esclarecendo As suas palavras As escrituras Davi era um homem Que tinha um coração no senhor Era um homem segundo O coração de Deus Pensa num cara mal acabado Um cara sanguinário Um cara Terrível Mas ele tinha um coração Irmãos Que era segundo O coração de Deus E não adianta Talvez você diga Pastor O senhor diz que Deus tem filhos prediletos Não Deus tem filhos dedicados Deus não tem filhos prediletos Mas ele tem filhos dedicados Tem uns caras Que chegaram no coração de Deus Eles não chegaram dando oferta Eles não chegaram oferecendo sacrivotos Eles chegaram pelo nível de arrependimento E de submissão Ao propósito eterno de Deus Porque Deus tem um propósito eterno Então não basta eu ser fiel Eu tenho que ser leal Amém? Eu preciso ser fiel Mas eu preciso ser Leal Leal Porque a fidelidade Eu posso estar obedecendo Por um propósito pessoal Mas a lealdade não A lealdade Ela está Embutida no coração Eu sou leal Ao propósito eterno Eu sou leal Aquilo que o senhor está fazendo Eu nasci para cumprir um propósito É isso que eu entendo Louvado seja O nome Do senhor Esse dia Eu estava lendo a bíblia O senhor me deu uma palavra Mas ele não deu para me pregar Ele deu para mim E é terrível Quando Deus A gente lê na bíblia A gente sempre como pregador Tem uma mente de pregador E a gente vai na bíblia Procurando uma palavra Para pregar para alguém Então a gente sempre procura As coisas boas da bíblia E é tão interessante Que se o congresso tem um tema A gente está sempre procurando O tema na bíblia Para não ficar fora A gente chega num congresso Qual é o tema Então peraí Deus vai te dar vitória Então peraí Eu tenho uma palavra para a vitória E aquele dia Deus não me deu uma palavra Para me pregar Ele deu para mim E uma das coisas Que o senhor falou foi Luiz Não leia mais a bíblia Eu digo Como? Ele disse Não leia mais a bíblia Deixa a bíblia ler você Eu digo Ele disse Porque quando você lê a bíblia Você procura as coisas boas Da bíblia Para você dar para os outros Mas quando você deixa A bíblia ler você Ela tira as coisas ruins de você E eu disse Checa Tudo que não faz mais parte Do propósito de Deus Coisas que nós fomos agregando No caminho Nós lemos a bíblia Por aquilo que ela pode nos dar Mas esses dias A bíblia não está dando nada Para ninguém Ela está tirando Os excessos Tirando as arestas Coisas que nós agregamos No nosso ministério Que elas não são mais Interessantes Elas não são mais relevantes Elas não fazem mais parte E quer saber Nós não fizemos isso Por maldade A gente entrou E vai agregando coisas Nós vamos agregando coisas Vamos agregando Conhecimento Vamos agregando Capacidade E tudo isso é bom Conhecimento faz parte Só que Irmãos O conhecimento Não anula a fé Às vezes a pessoa diz Ah agora eu entendi Daí ele começa a trabalhar Só pelo que entendeu Anula a fé na vida dele E a bíblia diz Em Hebreus capítulo 11 Versículo 3 Que pela fé Nós entendemos Que os mundos foram criados Ou seja Que o invisível Que deu forma Para o visível Então Se a gente não entender isso A gente vai sempre achar Que o visível É que dá forma Para o invisível A gente sempre trabalha Pela circunstância Então a gente ora Pelo doente Ora, ora Esperando que Alguma coisa aconteça No mundo natural Naquele momento Então se alguém Está com o braço curto A gente ora E vê se o braço Estica Mas às vezes o braço Não estica na hora Mas está esticando Às vezes não é o braço Que precisa esticar É o coração Daquela pessoa E esses dias também O Senhor tem falado Nós temos visto Um movimento Da igreja Tem muita gente Tem muita gente reclamando E a gente vai se distraindo Naquilo que não é o braço Naquilo que não é do Espírito Irmão Irmão Você está tão perto De Deus O quanto você deseja estar Quem faz isso É você Amém Deus é Deus Presente Ponto Eu já sei que Ele é presente Agora eu estou perto De Deus O quanto eu desejo estar E a única coisa Que pode me manter Longe de Deus Sou eu mesmo A única coisa Que me mantém Longe de Deus Deus me quer Ele me quer Deus é desejoso De mim também E quer saber Uma coisa que eu descobri Ele não está bravo Comigo Ele me quer Eu vou falar de novo Deus me quer Ele me deseja Deus também desfruta Amém Os nossos filhos espirituais Minha filha biológica Está lá na Europa Eles estão tendo relatos Lá da Europa Que os muçulmanos Estão Se convertendo Na rua Tem gente Dentro do carro Testemunhando Que Jesus Senta do lado E começa A conversar Com o cara E aí eles Correm para a igreja Dizem Eu vi Jesus Como é que você sabe Que era ele Ele tinha um furo Na mão dele E eu fico pensando Os muçulmanos Estão vendo Jesus E a igreja Não Será que eu tenho Que virar muçulmano Para ver Jesus Será que eu tenho Que desviar Os testemunhos Mais relevantes Nos púlpitos São aqueles Que já foram No inferno Vinte vezes Já A gente já comeu Crânio No cemitério Então a gente Abre as portas Da igreja Para ouvir as pessoas Não está errado Testemunha legal De pessoas Que foram Mas aquele cara Que passou a vida Inteira Na igreja Parece que a vida De ele não De emoção Será que ele vai Ter que dar Uma desviadinha Uma puladinha Fora da faixa Para voltar Não Agora sim Agora eu tenho Um testemunho A tua altura Não irmãos Na realidade É que nós temos Às vezes Parece que mais Coisas ruins Para contar Do que coisas boas Nós não celebramos Algumas coisas Jesus entrou em Jerusalém Os sacerdotes Não sabiam Três magos Subiram num camelo E vieram Atrás de Jesus As pessoas Que mais impressionaram Jesus Na Bíblia Que Jesus olhou E disse Uau Nunca vi tanta fé Nem Israel Quem foi? Foi o centurião De Cafarnaum Foi a mulher Ciro Finícia Foi a mulher Samaritana Foi pessoas Que não tinham Vida com a lei Com as regras Da lei Não com a lei Com as regras Com a tradição As pessoas Que mais Impressionaram Jesus Foi as pessoas Que viviam Entendendo O seu lugar Uma mulher Impressionou Jesus Quando Jesus disse Olha eu não posso Tirar o pão da boca Dos filhos E dar aos cachorrinhos Ela disse É mas os cachorrinhos Comem o que cai da mesa Jesus disse Quem é? O que você aprendeu isso? Porque a lei dizia Que os estrangeiros Comiam das espigas Que caíam no chão Da colheita Ela disse Tudo bem Eu sou estrangeira Não tem problema Mas eu também tenho Eu também tenho uma promessa Nem que seja Para comer no chão Mas eu quero viver A minha promessa Jesus parou E disse Que mulher Você é louca Nem Israel Eu vi tanta fé Assim Você entende A mulher Estava dizendo Tudo bem Eu não sou filha Mas eu também Tenho uma palavra Sobre mim E eu quero viver E eu quero viver Eu quero viver ela Deus Eu não estou pedindo Mais do que aquilo Que está escrito Eu quero O que foi dito A meu respeito Eu quero O que foi dito A meu respeito O propósito As pessoas Que mais impressionaram Jesus Irmãos Três magos Vieram do oriente Seguindo uma estrela E sacerdotes Estavam lá E não Não viram Jesus Não descobriram O que ele era Porque Deus se revela A os interessados Irmãos Não é os religiosos Deus se revela A os interessados Um dia Na Babilônia No capítulo 2 De Daniel Nabucodonosor Teve um sonho Que ele Não conseguiu revelar E ninguém Do seu reino Conseguiu Então Nabucodonosor Baixou uma lei E mandou matar Todos os magos Todos os adivinhos Mas um homem Chamado Daniel O Belsazar Diz Diga para Nabucodonosor Me dá alguns dias Diga para ele Não matar os magos Diga para ele Não matar os magos Para ele me dar alguns dias Que o Deus dos céus Vai revelar o sonho Do rei Daniel entrou no palácio E já foi dizendo Logo o sonho Ele não precisou nem Que o rei falasse Ele disse O teu sonho é esse E a revelação é essa E porque Daniel Revelou o sonho De Nabucodonosor Os magos foram preservados Sabe o que aconteceu? Aqueles magos Começaram a se interessar Pelo Deus de Daniel Como eles estudavam Astronomia Começaram a estudar Sobre o Deus de Daniel E descobriram Que nasceria o Messias Na cultura do Deus E Daniel E começaram a passar De geração Para geração Olha Vai nascer o Messias Entre eles E o sinal é uma estrela Meu Deus E os sacerdotes Também tinham uma promessa Os profetas Também tinham uma promessa Mas ninguém se deu conta De esperar o Messias Por quê? Porque eles estavam Porque eles estavam olhando Mais para a sua tradição Para a sua cultura Do que para a promessa De Deus A palavra de Deus Não vai se encaixar Na sua cultura A palavra de Deus Tem um jeito De se cumprir Então os reis Os magos Chegaram em Jerusalém E disseram Onde é que está o Messias Messias? É? Vai nascer? Vai E nós vimos a sua estrela E eles não sabiam O povo de Deus Não sabia Que o Deus Que eles serviam Estava enviando O seu filho O povo de Deus Que ia na igreja Todo domingo Que fazia as campanhas Toda semana Que dava seu dízimo Que matava Seus cordeiros Não sabia Que o Messias Estava vindo Três magos Viajaram do oriente Porque viram A sua estrela Os sinais Do Senhor Estão aí Irmãos Ele está se revelando Nós precisamos Ficar esperto Porque por muito tempo A gente disse assim Nós estamos aqui Dentro da igreja Nós estamos guardados Quem está lá fora Vai para o inferno Vai por sua causa Porque nós não entendemos Qual é o trabalho Da igreja na terra Nós nos reunimos Como igreja Mas não entendemos O que é ser igreja A visão de Deus É o seu reino E a estratégia Que Deus vai usar Para estabelecer O seu reino É a sua igreja E nós abrimos E nós abrimos Uma sala E chamamos isso De igreja Nos reunimos No domingo E chamamos isso De igreja E segunda-feira Volta todo mundo Para sua vida Normal Ou anormal E no domingo E no domingo Nós nos reunimos De novo E aí nós vamos Levando isso De domingo A domingo Sem entender O propósito De cada estação Sem entender O propósito De cada geração E não vamos Dando uma resposta Como igreja Para Deus E a gente diz Senhor Encontramos alguém Na rua Doente Dentro de um ônibus E damos um folheto E dissemos assim Vai domingo na igreja O pastor vai orar Por você Tem criança em casa Que não quer comer A mãe diz Ó vou ligar Para o pastor Se você não Papá Vou ligar Para o pastor Mas a gente Não tivesse culpa A gente está aqui Toda semana Falando a mesma coisa Há 16 anos Vão Transformem a cidade Mude o lugar Que você está Não te conforma Com este século Não tome a forma Da forma Seja outra coisa Amém Seja outra coisa Dê uma resposta E aí nós vamos lá Para fora Gritar Brigar Irmãos O que rega a terra Não é o trovão É a chuva É a chuva constante Amém irmão Não adianta nós Fazer barulho Se nós Não estamos dando Uma resposta Essa é a hora Que você diz É verdade Então abre a sua Bíblia comigo Em 1 Samuel Capítulo 13 Nós precisamos Acessar o que já Está disponível Para nós Como disse o pastor Jackson Quando abriu Essa reunião Depois do louvor Vamos convocar Uma assembleia solene Nós precisamos Entrar entre o céu E a terra Uma igreja De joelho No chão E de boca No pó Amém O nosso Deus Já tem um propósito E é nós Que vamos escolher Se nós vamos participar Disso ou não O problema É que quando nós Não entendemos O propósito de Deus Nós vamos criando Os nossos propósitos E vamos agregando Ao propósito de Deus Aí chega uma hora Que Deus vai ter que Dar uma marretada E derrubar tudo Nós temos que aprender A ouvir Deus Sem deixar que a nossa alma Interfira no que Deus Está dizendo Porque nós não podemos Ter uma igreja almática Uma igreja que canta Como é precioso Irmão Está bem junto a ti E um brigando com o outro Falando mal do outro Quase se gladiando E a gente canta Como é precioso Irmão Está bem junto a ti Porque não entendemos O que é corpo Irmãos Eu sou o presidente Desse ministério Tem coisa que acontece Aqui dentro Que eu não concordo Mas eu me submeto Ao todo Mas por que você não muda Por que não Eu sou o presidente Mas não sou Deus Por que as coisas Não são como você quer Porque não fui eu Que morri na cruz E eu quero entender O processo E as vezes Eu preciso perder Na hora Para ganhar ali na frente Só ressuscita Quem está morto E antes de ir ao céu Tem que ir ao inferno Mas eu sou o pastor Presidente E tem que ser Como eu quero Não dá para ser Esse é o problema Porque se eu for fazer Tudo que eu quero Eu sou o primeiro A deixar a igreja A gente diz Eu vou sair Porque eu não concordo Eu também não concordo A gente diz Eu estou doido Para deixar a igreja Que eu fundei Agora eu vou ficar Em casa Lambendo a minha alma Não Amém Deus não deu tudo Para mim Deus deu para você Quem sabe Esse menino aqui De tatuagem De boné Recebeu uma carga Que eu não recebi O problema É que eu quero Transferir para ele Uma estratégia E na geração dele Ele não vai usar As mesmas estratégias Que eu Ele pode usar O mesmo coração Então eu tenho Que transferir para ele É um coração Não é uma estratégia Os meus avós Iam para a sinaleira Da folheto Nós vamos para a internet Postar frases Porque a estação Mudou Irmãos Deuteronômio 29 29 Fica aí Espere a Samuel Depois nós lemos Vamos andar no Rio Deuteronômio 29 29 A Bíblia diz assim As coisas Encobertas Pertencem ao Senhor Mas as reveladas Pertencem a nós E a Nossos filhos Para Sempre Para que? Para que compramos Todas as palavras Desta lei Para que Deus me dá Revelação Não é para pregar Para cumprir Cumprir o que foi dito Mas as vezes Por não entender A revelação Eu crio Um propósito E uma das traduções Da palavra Prótese Vem da palavra Propósito Prótese Vem de propósito Porque a prótese É para continuar O propósito E aí nós somos O corpo de Cristo Daí tem algumas coisas Que não funcionam A gente corta Porque a gente quer ver Funcionando Tem gente que vai Estar funcionando E vai perder a eternidade Tem coisas que Elas não funcionam Como a gente quer A gente vai botando Prótese Corta o membro E põe uma prótese E a prótese Funciona Só ela não está ligada Na cabeça Ela não tem a vida Da cabeça E porque ela não tem A vida da cabeça Ela não funciona Quando a cabeça quer Ela funciona Quando a alma quer E por isso A igreja está cheia De prótese Está funcionando A arca de Deus Ficou lá com os filisteus Por sete meses Até Davi assumir Saúl Governou Sem a arca de Deus E ainda tinha Tabernáculo E ainda tinha Sacrifício O tabernáculo Funcionava Sem a presença E acontece hoje A gente funciona Sem a presença Porque a gente Sabe fazer Deus não me chamou Para funcionar Irmãos Deus me chamou Para fluir Então aí O que acontece Deus começa a parar Tudo que não está funcionando A gente fica assustado O que está acontecendo Está acontecendo Que o Senhor está assumindo De novo A sua igreja Então se tem algumas coisas Parando perto de você Não se assuste Deus parou Está dizendo assim Chega Mas senhora Não Até aqui você Funcionou do seu modo Eu te chamei Para um propósito Estou trazendo você De volta Para o meu propósito Fica triste Não Mas eu pensei Pensava Mas não era Aqueles dois homens A caminho de Emmaus Eles pensavam Eles iam frustrados Porque eles achavam Que Jesus Ia libertar Israel De Roma Nosso propósito É muito medíocre Nós queremos Uma igreja grande E Deus quer Uma grande igreja Jesus entrou No meio dos dois Em Lucas 24 E disse O que está acontecendo Gente Eles disseram A gente achava Que era ele Você não sabe O que aconteceu Em Jerusalém Não O que houve Você é o único Peregrino Que não sabe O que houve Onde é que você estava Estava trabalhando Para vocês entenderem Seus cabeção Estava morrendo Para vocês entenderem Jesus entra No meio dos dois Abra as escrituras E diz assim Nécios de coração Incrédulos Será que vocês Não sabem Que está escrito Que convinha Que o filho Do homem Padecesse Para depois Entrar na sua glória Será que vocês Não leram as escrituras Sabe qual é o problema É que a gente Não lê as escrituras Profeticamente Quando a gente Lê Apocalipse A gente assusta Quando a gente Lê Mateus 24 A gente diz Meu Deus O mundo está acabando Não Está só começando É o princípio Das dores Não é o fim Delas Você era Para estar Preparado Para isso No meio Da crise Você era Para estar Criando Porque a sua Descendência A sua origem É criação Jesus entrou No meio Daqueles dois homens E deixou claro Nós precisamos Entender o tempo De Deus Para nossas vidas Irmãos Amém Não te assusta Com as coisas Que Deus está parando Perto de você Fica tranquilo Faz parte Às vezes Deus tem que parar Tudo perto de você Para te dar algo maior E às vezes O maior Não é o maior Quantitativo Às vezes É o maior Entendimento Você vai entender mais Talvez você pode Cuidar de menos pessoas Mas com mais entendimento Talvez você vai Para uma cidade menor Talvez você vai Fazer coisas menores Que aos seus olhos Parecem ser menores Mas não são Por isso nós Vamos parar De colocar expectativas Em pessoas Amém Irmãos Amém Nós estamos unidos Amém Louvado seja Deus Nós estamos unidos Eu apresentei para você Um jovem aqui Um irmão que está Pastoreando crianças Numa comunidade Tem cara de pastor Aquilo É assim que o pastor Se veste Não Não é E graças a Deus Irmão O que nos trouxe Até aqui Não é suficiente Para nos levar Até onde Deus quer Deus vai te impressionar Nos próximos dias Fique livre Como o pastor Irmão falou aqui Abra o coração E fica livre Para ser impressionado Por Deus Vai fugir do seu padrão Vai fugir do seu padrão Se vestido De linho fino Apocalipse 19 Versículo 6 e 7 Só que diz assim Foi lhe dado Que se vestisse O vestido Ela está vestida Mas o vestido Não foi ela Que confeccionou O Senhor diz Foi lhe dado Que se vestisse Porque a nossa justiça É como o trapo De imundícia Você não pode vestir Um vestido De justiça própria E chamar isso De igreja Deus não dá igreja Para pastores Deus dá pastores Para a igreja Por isso A igreja não é nossa E todo pastor Olha aqui para mim Que tem dificuldade De andar no coletivo Você não entendeu O que é igreja Todo pastor Que tem dificuldade De se submeter Ao todo Não entendeu O que é igreja Nós precisamos Entender isso Que revelação É herança Amém? É herança Não adianta Você criar uma estratégia Por isso que as estratégias No Brasil Elas duram No máximo 10 anos A cada 10 anos Aparece algo novo Para fazer a igreja Crescer Porque a gente ainda Quer fazer a igreja Crescer Sem a vida Da cabeça A gente vai Querendo que a igreja Cresça A cada 10 anos A gente Cria algo novo Eu não estou Menosprezando As estratégias Irmãos Porque Deus Também é um Estrategista Eu estou Lembre-se A palavra A palavra que te libertou Robert É a mesma Que liberta Seus filhos É a mesma Que liberta Seus netos A palavra que me libertou É a mesma É a mesma Que está libertando Os meus filhos E os meus netos Os meus bisnetos Então eu não estou Trabalhando para eles Para deixar o ministério Mervan Eu estou trabalhando Para deixar para eles Um coração Que entendeu algumas coisas Porque eles podem funcionar Hoje o método Que Deus está usando É o Mervan Mas por favor Não adore o Mervan Não adore isso Amém irmãos Não adore isso Esses dias alguém me falou E eu tive que repreender Disser o Mervan Agora é a bola da vez Né pastor Digo que está amarrado Ele disse Desculpa pastor Se não é a bola da vez Ninguém aqui É a bola da vez Deus não levanta um E derruba o outro Levanta um Derruba o outro Deus não faz isso É porque nós Não vamos entendendo Os planos de Deus E aí Deus não para em ninguém Ele continua O rio continua a correr Se você entender Você pode continuar Correndo por uma eternidade Amém No lugar que Deus te deu Da forma que Deus te deu Na unção que Deus te deu Aleluia Essa manhã Já amanheceu né Essa manhã Eu quero compartilhar com você Uma palavra Abraba sua Bíblia comigo Em 1 Samuel 13 Vamos pregar o Evangelho Que é melhor né Diga para a pessoa Que está do seu lado Respeite as diferenças Primeiro Samuel capítulo 13 Versículo 19 1 Samuel 13 Diz assim Em toda terra de Israel Não se achava nenhum ferreiro Porque os filisteus tinham dito Para que os hebreus não façam espadas nem lança Pelo que todos os filisteus Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus Afim de amolar cada um a sua relha A sua enxada O seu machado E a sua foice O custo O custo era de dois terços de ciclo Pela relha de enxada E de um terço de ciclo Para afiar o machado E aguilhões Assim No dia da peleja Não se achou espada nem lança Na mão de todo o povo Que se estava com Saul E com Jônatas Somente Saul E seu filho Jônatas Tinham espadas O problema não é ter pouca espada É ter pouca espada Nas mãos erradas Obrigado Senhor Pela Tua palavra Irmãos Se nós vamos guerrear juntos Nós precisamos respeitar as diferenças Amém Se as diferenças Não contribuem Para aquilo que nós estamos fazendo Então é Babilônia que estamos construindo Não é o reino de Deus Porque o reino de Deus Trabalha pelas diferenças Amém irmãos Fica aqui comigo O reino de Deus Trabalha pelas diferenças Quando Ezequiel gritou no vale Ossos vivam Cada osso correu para o seu lugar E para o seu osso Tinha um osso Em cada osso E a palavra de Deus Trouxe um alinhamento Ela alinhou o corpo Alinhou os ossos Veio os nervos Vindo os nervos Veio a carne Vindo a carne Veio a pele Vindo a pele Veio o espírito E se você contar São os cinco ministérios Os ossos Os nervos A carne A pele E o espírito Porque para formar o corpo Você precisa da função E da atuação Do movimento Dos cinco ministérios O problema é que nós vamos Andando separado Hoje nós temos igreja Na mão do pastor Temos igreja na mão do apóstolo Temos igreja na mão do profeta Temos igreja na mão Do evangelista E é muito A gente que anda no Brasil Você percebe Quando a igreja Está na mão do evangelista Ela tem campanha Todo dia Porque o evangelista É um ganhador Ele quer ganhar alma Então todo dia Ele tem uma coisa Ele tem água do Jordão Ele tem óleo de Israel Ele tem trigo Ele tem sal do mamorto Ele tem Ele quer fazer Ele não faz isso Por maldade É a ferramenta Que ele usa E os ossos Falam do evangelista É aquele cara A Bíblia diz Que quando Ezequiel Profetizou Houve um grande barulho O evangelista É barulhento Porque às vezes Ele não é só evangelista Ele é evangelástico Quando é um copo d'água Ele diz que é um oceano Se ouve ele falar Você pensa Meu Deus Ele tem o dom Do crescimento Ele tem o dom Da multiplicação Então ele vai aumentando Você pergunta Como é que estava o culto Estava bom Como é que tinha Milhares e milhares De pessoas Não tinha às vezes Milhares de pessoas Tinha Tinha duzentas pessoas Mas é que ele vê grande E não acuse ele Ele é profético Mas só que Você sabe Quando você está Na igreja do evangelista E o terrível É quando o evangelista Quer dirigir a igreja Sozinho E aí Depois dos ossos Vem os nervos O nervo fala do mestre Porque o mestre É o que dá sentido Para os movimentos O nervo é o mestre É o que liga uma coisa Na outra O mestre Ele pega uma vírgula Ele prega o mês inteiro Numa vírgula O mestre E você A gente que viaja A gente percebe Quando está na igreja De um mestre Porque no domingo À noite Ele quer falar Sobre o cavalo amarelo De apocalipse Quando a igreja Está cheia de visitantes Ninguém entende Nada do que ele está dizendo E ele diz Amém queridos Todo mundo diz Ai amém Graças a Deus E ele diz Já vou terminar Todo mundo Aleluia Porque o mestre Ele acha Que todo mundo Está entendendo Como ele está entendendo E ele fala Com entusiasmo Amém Todo mundo diz Porque ele é um mestre E é terrível Quando o mestre Quer dirigir a igreja Sozinho Ele transforma A igreja Numa escola bíblica Ele não respeita O movimento Também dos outros Só que depois Ele falou da carne A carne fala do pastor Porque o pastor É o que mais Entra na carne O pastor Ele é meio bipolar De manhã Ele está fazendo Um velório Está chorando Dizendo Que dia terrível Irmãos Aleluia De noite Com o mesmo terno Ele está celebrando Um casamento E todo mundo Que estava no velório Também foi convidado Para o casamento E aí de noite Ele está aqui De abençoado Queridos Aleluia Aí o pessoal Digo Ué E o pastor Ele tem algo Você sabe Quando você está Na igreja De um pastor Porque o pastor Não tem medo Do diabo Ele tem medo De outro pastor Quando vem Congregar com ele Diga para o irmão Que está do seu lado Vai-te embora Que é melhor Vai-te embora Meu irmão Fala para ele O pastor Quando alguém diz Pastor Tem um pastor Que quer congregar Com a gente É pastor também E o pastor Ele não deixa Às vezes A igreja crescer Porque ele tem medo Que aquilo saia Da mão dele Alguém diz Pastor Tem um prédio maior Não Vamos ficar aqui Só nós Não 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 é tempo De crescer Ele não quer Crescer Só que depois Ele profetizou A pele A pele Fala do apóstolo O apóstolo Ele cobre As imperfeições Do corpo E você sabe Também Quando você vai Na igreja De um apóstolo Porque você chega lá Tem um horário Marcado com ele E alguém diz O apóstolo está viajando Mas ele não chegou Onde? É, mas já foi de novo Mas eu marquei com ele Ele esqueceu E depois ele profetizou O espírito O espírito Fala do profético A igreja Ela manda o apóstolo É terrível Porque o apóstolo Não para em casa Ele não consegue Apacentar ninguém O pastor consegue Mas só ele Ninguém mais pode Ele ainda diz Que as minhas ovelhas Ele quando encontra A gente diz Tem uma ovelha minha Lá contigo Tem uma ovelha minha Que está lá contigo Eu digo Ah, é sua Não, se eu quero Devolvo agora Eu pensei que era de Jesus Mas tudo bem Pega de volta E depois ele profetizou O espírito E o espírito Fala do profético E você sabe Quando está na igreja De um profeta Porque do lado Do púlpito dele Ele tem uma mesa Com óleo de Israel Ele tem Um sofá Ele tem Um quepá Ele tem trigo E ele está Cian Ele está no culto Ele está cian Irmãos Oh, o mistério aqui Pronto, acabou O esboço dele já foi É mistério Aí você pergunta E aí? Não Agora não É mistério Então mistério Mistério O culto dele É uma salada de fruta Porque ele começa Comendo uma coisa E daqui a pouco Ele termina a outra E aí você nunca consegue Gravar um DVD Com o profeta Porque quando você Põe a mensagem Irmão, como é que Os profetas aqui da casa Às vezes eles estão pregando Eles vão perguntar Os meninos perguntam Como é que eu ponho O título do DVD Eles perguntam Para o pastor Luiz Pergunta Tem alguma coisa errada Nisso? Claro que não Desde que eles Não estejam Separados Porque não se Forma um corpo Com um ministério Só Não se forma Um corpo Coletivo Com um ministério Só Então o que Deus Está fazendo É isso Deus está fazendo A gente parar Algumas coisas Pessoais Nossas Sonhos Pessoais Para a gente Entrar num ambiente De coletividade É como jogar Xadrez A gente não vai mais Olhar para as peças A gente vai olhar Para o tabuleiro inteiro Para o plano eterno De Deus Então as coisas Que eu estava fazendo Que não são mais relevantes Que era só Para encher cadeira Encher uma igreja Ter uma conferência Não serve mais A arca A água baixou Meu filho Ela não serve mais Noé levou 100 anos Para construir um navio Uma arca Que ele usou Por um ano só Então o maior trabalho Dele não foi Entrar na arca Foi sair Porque é muito difícil Você sair de uma coisa Que você sabe Que foi Deus Que mandou você fazer É que a gente Tem mais facilidade Para ouvir a Deus Quando Ele manda A gente pegar Do que quando Ele Manda a gente soltar A gente tem mais facilidade Em dizer Deus Eu se apego A gente É Deus me deu Agora Deus diz Solta Isso é com oferta Não é? Hein? Hein? Quando Deus Falou para você Vou te dar um carro Você ficou 3 dias Orando Agradecendo Quando Deus disse Me dá de volta Para as missões Você ficou 3 dias Sem dormir Porque é terrível Soltar o que Deus Deu para a gente O maior trabalho De Noé Não foi construir Não foi construir a arca Foi sair da arca E reconstruir o mundo Então essa arca Que Deus te deu Aí chamado Denominação Ela é para um propósito Eterno Irmãos Não é para a gente Não é para a gente construir Não é para a gente construir o império Ela tem um propósito Ela pode estar Para alguns de vocês Pode estar terminando hoje Não, mas agora Deus mandou eu não Deus pode estar dizendo Solta E você segura Deus diz Solta E você segura E você diz Não Deus Por que você não solta Porque você não acredita Que tem algo maior Do que isso E por isso Falta ferreiros Em Israel Falta ferreiros Em Israel Falta ferreiros Ferreiros Israel não tinha ferreiro A filistia descobriu A forma de dar molde ao ferro Molde a prata, ao ouro A filistia Os filisteus descobriram Como trabalhar com ferro Sabe o que eles começaram a fazer? Começaram a sequestrar Todos os ferreiros De todas as regiões E trazer para a filistia Então todo mundo Que queria afiar uma enxada Afiar uma foice Afiar uma relha Afiar um machado Espada Porque tinha pouca Só tinha duas E Israel Imagina Sempre uma guerra Onde só tem duas espadas É por isso que Saúl Queria dar a espada dele A armadura dele Para Davi Davi disse Não Eu não vou trabalhar Com a espada de ninguém Eu vou trabalhar com a minha Quando Deus me der a minha Eu vou trabalhar com a minha Por enquanto Eu só tenho essas pedras Então eu vou trabalhar com as pedras Por enquanto Eu só tenho o cajado Então é o cajado Que eu vou usar Aleluia Por enquanto é só isso Então é só isso Que eu vou usar Eu não vou criar nada Que não é Deus Que está me dando A filistia descobriu Como dar sentido Da forma As ferramentas Então todo mundo Tinha que atravessar A fronteira E lá na filistia Afiar as suas armas Afiar as suas ferramentas Então quando eles iam Para uma guerra Eles iam para uma guerra Com foice Enxada Machado Espada Era só duas Espada Era só duas Os filisteus Descobriram a arte De fazer isso Para afiar Da molde Ao ferro Precisa De pelo menos Três elementos Fogo Martelo E água E é o que o Senhor Está fazendo Nas nossas igrejas Do Brasil Nesses dias O problema É que tem alguns Ainda Atravessando a fronteira Para afiar O seu corte Irmãos Quem pode cuidar Da igreja É É só o Senhor Você pode ser Um bom administrador Você pode ser Um bom coach E se você Está estudando Para coach Estude mesmo Para preparar Os próximos empresários Que estão por vir aí Mas discute Quem vai dirigir A igreja Não é um coach É o Espírito Santo Estude psicologia Estude Psiquiatria Estude a mente Do homem Não tem problema Estude bastante Porque tudo isso Você vai usar Mas quando a mente De Deus Invadi você Não use Os seus estudos Para tentar Entender A mente De Cristo Porque a mente De Cristo A sua psicologia A sua psiquiatria Não alcança A sua administração O seu dom De presidir Irmãos Deus nos chamou Para estar Numa obra Que a gente Nunca vai ter Dinheiro suficiente Para fazer O que a gente quer Então você tem Que presidir Isso com o coração Não dá Para presidir Só com a cabeça Quer saber Você nunca vai ter Dinheiro suficiente Tempo suficiente Ontem alguns irmãos Vieram aqui Eu saí daqui Da igreja Dez horas da noite Eu atendi gente Ontem a tarde inteira Alguns irmãos Sentam na frente da gente Passou Como é que você Suporta isso Eu fui talhado Para isso Eu fui talhado Eu não posso reclamar De uma coisa Que eu orei Para acontecer Então se está acontecendo Eu tenho que me preparar Para ela Ontem nós passamos aqui A tarde inteira Atendendo pastores De várias partes do Brasil Eu conversei ontem Com uns onze pastores Mais ou menos Doze Meia hora Quarenta minutos Com cada um Uma hora E uma Alguns eu não conseguia atender Me perdoe Não dá tempo Para todos Mas eu fui talhado Para isso Nós não podemos reclamar De uma coisa Que a gente orou Para acontecer Irmãos Nós somos proféticos Pastores E é tão interessante Que você senta Com cada um É a diferença O que me encanta É a diferença O que cada localidade Como cada localidade Se move Meu Deus É maravilhoso Meu Deus É tão maravilhoso Porque você está ali Numa conversa Enfiado nas escrituras Que a unção Vem Toma o ambiente Você está falando Com um pastor É gostoso Uau Aí você está afiado Para o outro Quando chega o outro Na sala É totalmente diferente Daquilo que você Estava falando Com o primeiro Meu Deus Aí você se reforma Se recompõe Na palavra de Deus No Espírito Aí sai um Entre o outro Sai o profeta Entre o apóstolo Meu Deus É um negócio Maravilhoso Cara É loucura Aí depois eu fui embora Com a iraci No carro E eu fui pensando Ela disse Que tremendo Né amor Eu disse Que tremendo Eu disse Eu dei uma crescida Deu uma crescida Deu uma empolgada Deu uma exaltada Eu disse Você viu o que eu falei? Nem Salomão Em toda a sua glória Você viu o que eu falei Iraci Para aquele homem? Eu falei na hora Aquilo veio na hora Ela disse Não Tremendo Eu disse Tremendo É muito pouco Tremendo Que isso Foi sensacional Eu vou escrever Um livro disso Mas eu cheguei em casa E esqueci o que eu tinha dito E eu estou tentando Lembrar daí de onde Se eu falei Foi para você Me ajuda Maravilhoso Irmãos É isso Que me encanta É você ser usado Para esmirilhar alguém Se gastando E se deixando E se deixando gastar Para dar forma Enquanto você dá forma Aos outros Você também dá forma A você Meu Deus Que coisa maravilhosa É pedra ralando pedra Aleluia Alguém pode dar um glória A Deus de crente Aí meu filho Meu Deus Isso é coisa maravilhosa Respeitando Respeitando as diferenças Irmãos As diferenças Elas contribuem Se as diferenças Não contribuem É Babilônia Que nós estamos construindo Não é o reino O reino é diferente Um do outro Cada osso Tem um estilo Tem uma forma E tem um lugar E todos contribuem E se você quebra Um dos ossos Dói o corpo inteiro Por menor que seja Ele Dói o corpo inteiro Por isso Quando o Senhor Fala da ceia Ele diz Vocês tomam ceia Mas vocês não discernem O corpo Por isso Que há entre vós Fracos, doentes E muitos que dormem Por quê? Porque quando tem Um osso quebrado No nosso meio Nós cortamos E jogamos no lixo E o Senhor Diz Vocês não entenderam O corpo Vocês tem que entender Que quando o corpo Padece Quando o osso Padece Todo o corpo Padece E vocês fazem É tirar o pecador Da mesa Quando vocês deviam Trazer ele Para o centro Da mesa E sentar ele Do seu lado E deixar ele Molhar o pão No seu prato Por isso Que vocês Há entre vós Fracos, doentes E muitos que dormem Por quê? Porque você acha Que tem a solução Para a santidade Não, você não tem A solução Porque você só é santo Porque eu sou santo Diz o Senhor Você só é perfeito Porque anda Na minha presença Abre os meus olhos Para ver a beleza Dessa santidade Senhor Então nós precisamos De ferreiros Ferreiros são aqueles homens Que vão tirar os excessos Vão tirar os excessos Que estão roubando O corte A precisão Está com o machado Na mão Mas está cego O machado Está com uma foice Na mão Mas está cega A foice Está machucando Por quê? Se você está fazendo A obra de Deus Está se machucando Está fazendo Na sua força Não é na força De Deus Soltou o cabo Da mão Toma o remo Na mão E navega Com fé Em Jesus E entanto Verás Que bonança Se faz Pois com ele Mas a gente está lá O que ele está fazendo? Estou fazendo a obra Não, é a sua obra Que está te cansando A obra de Deus Enriquece E não acrescenta dores A obra de Deus É perfeita No seu lugar O que está cansando você São os excessos São coisas que você está fazendo Que não são mais relevantes Solte E alguns não saltam Por orgulho Irmãos O que é que os outros Vão pensar? O que os outros Pensam de você Não é da sua conta Solte Solte algumas coisas Que você colocou No teu carrinho E está pesando Está quebrando tudo As diferenças Contribuem Quando o Pentecoste Desceu lá em Atos Capítulo 2 A Bíblia diz Pastor Que havia pelo menos 17 nações Se você somar Você vai ver Que existia pelo menos Uns 17 idiomas E a Bíblia diz Que quando o Senhor Desceu Cada um entendeu No seu próprio idioma O Senhor respeita Os movimentos De cada um Ele respeita As performances De cada um Aleluia Louvado seja Deus Vai fazer o que Deus Te chamou para fazer E solta tudo Que Deus não te chamou Para fazer Diga para a pessoa Que está do seu lado Seja A igreja Que você quer ter Seja A igreja Que você quer ter Seja Você Mas ninguém Ninguém É muita gente Esquece Seja você A igreja Que você Quer ter Não é o tom Nem a altura Da voz Que faz a diferença É a palavra Que sai Como eu disse Não é o trovão Que rega a terra É a chuva Então deixa Deus Trabalhar Amém A igreja Ela precisa ser profética Ela nasceu Para cumprir O seu papel O seu papel O seu propósito Ou ela é profética Ou então Ela vai se tornar Patética Ela vai trabalhar Para cumprir Um cronograma Um organograma Um quesito Estabelecido por nós O profético Vai sempre separando Você da iniquidade O profético Sempre traz você Para a medida de Deus Mas senhor Em teu nome Nós fizemos O senhor disse Mas não foi isso Que eu mandei Como disse Pastor Dineu aqui Se o cara fosse Jogador de futebol Ele não cumpriria O propósito dele Mas tem gente Que se for Jogador de futebol Vai cumprir O seu propósito No salmo 139 Verso 16 Diz que no seu livro Ele escreveu sobre mim Sem que nenhum Dos meus dias existisse Deus fez uma biografia minha Nós precisamos entender O meu propósito Eu tenho um filho De 10 anos Ele joga futebol Eu já fui criticado Por isso Porque algumas pessoas Dizem Você deveria estar Botando ele Em uma escola bíblica Ele acorda de manhã Com uma bola na mão Ele fala para mim assim Para me alegrar Ele diz Pai Quando acabar Minha carreira No futebol Eu vou ser pastor Ele fala Só para me alegrar Eu sei que ele fala Para me alegrar E de repente Ele nem vai ser Um jogador de futebol Então o que eu fiz Eu botei ele Em uma escolinha De futebol Todos os dias Das 8 Às 9 e meia Da manhã Das 8 Às 10 Ele tudo lá em casa Vira bola Mas eu também ensino A palavra de Deus Para ele Porque de repente Deus chamou ele Para jogar futebol Não Deus chamou ele Para o ministério Você sabe o que é ministério? A gente acha que o ministério Está com o microfone da mão Aqui na frente De um púlpito Tem gente que está aqui E está fora do seu chamado Sacerdócio É você ocupar Os lugares vazios A Bíblia diz Que o Senhor diz Eu te chamei Para ser o sacerdócio Real E uma nação Sabe por que Que a nação não é santa? Porque o sacerdócio Não é real Nós precisamos entender O que é que é O sacerdócio real Eu tenho discipulado Alguns irmãos Que são caminhoneiros Eles têm um trabalho Com os caminhoneiros Eles pegam As minhas mensagens Gravam em CD E dão para os caminhoneiros No posto Eles chegam no posto Para dormir com a carreta Eles fazem da carreta Um palco Um pedaço da carreta Tem som Eles põem o microfone E começam a pregar Para os outros Tem um skatista Aqui na nossa praça Aqui Que a pista de skate Virou um púlpito Nós temos surfistas Que fazem da praia O seu palco O seu lugar De ministração Nós achamos Irmãos Que nós temos que Nos mover Só na igreja Não O César Pratos É um jogador Está aqui Era jogador Jogou no Real Madrid Tudo Hoje é um pastor Estava lá Você deixou de ser crente Porque você jogou bola Irmãos Deixa Deus Preencher os lugares Deixa Deus Colocar você Nos lugares Que Deus tem Para você Irmão Tem gente Que está parando Tudo na vida Irineu E está dizendo Deus me chamou Para aqui Não Não me chamou Ainda diz assim Irmão Eu abandonei Tudo Por Jesus Abandonou o que? Às vezes Você está sofrendo Por isso Porque abandonou Tudo Aonde Deus Tinha te colocado Lá em tudo Para você Transformar O ambiente Fica lá Onde Deus Te colocou Transforme o ambiente Jesus Ele andou Num Ele andou Num sacerdócio Inferior a ele Ele era o Messias Mas até os 30 anos Ele estava lá Trabalhando com o seu pai Numa carpintaria Então Jesus Está lá Irmão Lá trabalhando Com o pai dele As coisas acontecendo Ao seu redor E ele não tomava atitudes Por quê? Porque não era seu tempo Jesus ia todos os anos Em Jerusalém Certamente passava Pelo tanque de Betesda Via todo mundo lá Doido para enfiar a mão Em alguém De certo Vou curar Esse doente Daqui agora E não Mas ele respeitou Ele andou Num sacerdócio Levítico Andou Ali Até que o Espírito Veio E bastou Só 3 anos Irmãos Foi só 10% De 30 anos Bastou Só 3 anos Irmãos Para executar E mudar O mundo Porque até os 30 Ninguém sabia Quem ele era Não ande fora Do seu tempo Querido Respeite O modo E o tempo E o tempo De Deus Não meta A mão Em coisas Que não É para você Respeite As formas De Deus Aleluia Enquanto isso Enquanto isso Vai sendo afiado Caia na mão Preciso Preciso Certamente Amém Amém O que Deus Estava Estava testemunhando Quando 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 o Irineu Ministrava Antigamente Que as pessoas Pessoas que não Tinha dente Banguela Nascia dente Na hora Deus dava Dento de ouro Para todo mundo Você levantava Um recebe Aí você olha Hoje diz assim Você já viu Que hoje Não tem Avivamento É que hoje Deus está derrubando As pessoas Por dentro Ele está Quebrando o conceito Resgatando Princípios E restaurando Os valores Muita gente Que caia na unção Está caindo até hoje Mas não é mais na unção Eu não estou Anulando Um momento Aquele momento Foi para aquele momento Mas hoje Hoje é mais relevante Você sentar Com dez pastores Numa mesa E dizer Olha assim Diz o Senhor Por que? Porque hoje O que Deus está fazendo É mais preciso Por muito tempo Eu andei no Brasil Com uma marreta na mão Dando uma retada Termando coluna Dizendo Isso está amarrado Aquilo não é de Deus Hoje não é mais tempo De fazer isso Esses dias Não é dias De matar Saul Irmão É dias De levantar Davi É dias De achar Davi E levantar os Davi Viz Ungir os Davi Separar os Davi Amém Não escolha De acordo Com o modelo Que você já tinha Se algo novo De Deus está aparecendo Não tem a mesma forma Que tinha antes E o problema Que é o seguinte É que daí Deus disse Aquele ali Aquele menino ali Davi Samuel põe óleo Na cabeça de Davi Mas Samuel Na cabeça dele Achava que Davi Já ia sumir No outro dia Ele ungiu E agora Deus Agora deixa o menino Ir trabalhar Mas Agora vamos começar A fiar ele E pra fiar Uma boa perseguição Sempre é relevante Uma perseguição Se move pelos elogios Agora ele está indo lá Você viu E eu vou mais Irmão Se preparem Porque nós somos Chamados Pra afiar E ser afiados Nós estamos Num processo coletivo Um amolando O outro Amém O sacrifício vivo Irmão Substituir O sacrifício morto Amém Agora nós apresentamos O nosso corpo Como sacrifício vivo Pra não aceitar A forma desse século Eu tenho que pegar O meu sacrifício vivo E apresentar a Deus Amém 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 Então não tenha dúvida Deus vai fazer Deus vai fazer Deus está chamando Alguns homens Nessa nação Pra afiar O fio da espada De outros homens Amém Esse é o tempo De ouvir um ao outro De relevar O que o outro Está fazendo De dar crédito A algumas coisas Que você dizia Não, isso não Isso eu não suporto Suporta Esse é o tempo De ser radical Com você E tolerante Com os outros De você estabelecer Limites pra você Não para os outros Com os outros Você vai ser tolerante Você vai ter paciência Esse é o tempo Que não dá pra se ofender Irmão Por favor Não atravesse mais A fronteira Pra afiar sua espada Vão afiar ela em casa Na nossa nação Os profetas Que Deus vai usar Estão aqui Os pastores Que Deus vai usar Estão aqui As pessoas Que Deus vai usar Estão no nosso meio É um afiando o outro Irmão Nós não vamos mais Atravessar a fronteira Pra importar nada Eu respeito Todos os movimentos E respeito O tempo E o modo De cada um Mas você não pode Buscar uma fonte Terrena Alguma coisa Que foi gerada No céu A revelação Não pode ser Substituída Pelo método Você tem Uma revelação E porque Não tinha Ferreiros Eles tinham Que afiar A ferramenta Em outro lugar E sabe Que eu estava Lendo um livro Secular Esses dias Que um irmão Aqui da igreja Me emprestou Um livro Que você compra Em aeroporto Ele me deu Pastor Eu ouvi o senhor Falar de ferro Eu tenho um livro Lá em casa Eu vou te arrumar E uma coisa Que eu descobri Naquele livro É que o ferreiro Uma das formas De ele descobrir Que a espada Que a ferramenta Pegou o fio É pelo tom Do ouvido Ele bate Deus está nos afiando De novo Pelo tom Foi o que ele Sempre queria A ideia original De Deus Nunca foi regras Quando o senhor Chamou o povo Lá em Exo capítulo 19 Ele disse Para Moisés Moisés Diga para o povo Que se eles ouvirem A minha voz E guardar Os meus mandamentos E os meus estatutos Então se eles Ouvirem a minha voz Eu serei para eles Como Deus E eles serão para mim Uma propriedade Particular Embora toda a nação Seja minha Mas eles vão ser Algo especial Precioso Aí Moisés Desceu e falou Para o povo Olha Deus Falou para a gente Ouvir ele E o povo disse Pode descer Pode dizer para Deus Que tudo que Deus Mandou a gente fazer A gente vai fazer Mas Deus não mandou fazer Deus mandou ouvir O problema é esse A gente faz Para depois ouvir Que estava errado E a gente não ouve Irmão Fazer a vontade Deus implica E não fazer a nossa E a gente faz Depois Deus vem e diz Não era isso que eu queria A gente diz É eu soltei Eu não quero mais fazer isso Quantas coisas Eu já tive que soltar Nesses anos Porque Deus não mandou Eu fazer isso Deus não mandou Eu andar desse jeito A espada afiada Pelo ouvido E algumas pessoas Ainda Quando iam afiar a espada Pagavam para afiar Irmãos Por favor Não pague mais Para ninguém afiar Sua espada Não pague Não torne a sua espada Algo comercial Isso não está Não está nesse lugar Mas eu tenho livro Tenho CDs Tenho DVDs Esses são os meus produtos Mas eu não sou um produto E porque eu não sou um produto Eu não tenho um preço Nós precisamos entender isso Queridos Há uma decadência espiritual Porque a gente quer encontrar Em terra alheia Aquilo que Deus já deu Para nós Já deu para nós E tem uma coisa Quando você vem aqui No Mevan Nós estamos querendo Caminhar com você Olha aqui para mim Eu não vou tirar a espada Da sua mão Eu vou da minha Vou dizer Pega tudo Esquece tudo Que você aprendeu Agora pega aqui A minha espada Não O meu trabalho É potencializar A sua espada Não a minha E quando você Entra debaixo De um chamado Que você Que você não valoriza O que Deus te deu um dia Que você parece Que o gramado dos outros É melhor Irmão Não tire a expectativa De algum lugar Que você estava E coloca em mim Por favor Eu não posso fazer isso Por você O meu trabalho É afiar o que você tem Ajudar a afiar Porque enquanto eu afio você Eu também sou afiado A conversa que eu tive Com os irmãos ontem Me deu tantas mensagens Para os próximos dias E foi vindo na hora A gente foi conversando Por quê? Porque é isso que Deus faz E sabe o que eu descobri? Que a palavra ferreiro Vem da palavra charaxe Que significa Lapidador Talhador Homem Hábil Na destruição Agora eu entendi Por que Jeremias Tem que derrubar Arrancar Destruir Arruinar Para depois plantar E edificar Deus não vai construir Nada em cima disso Deus vai ter que derrubar Tudo e fazer de novo Nós vamos ter que derrubar Algumas coisas E refazer algumas coisas Na nossa vida Amém? Então comece a fiar Comece a respeitar Os ministérios Comece Ah, mas eu não ando Porque eu não concordo Se você só anda Com quem você concorda Só está perto De quem concorda Mas dois não combinam Não podem andar juntos Esses dois É Deus e o diabo Eu não estou aqui falando Que você tem que assinar Embaixo o que todo mundo faz Que tem que concordar Eu estou dizendo Que o que nos une É muito maior Do que aquilo que nos separa E chega de espada Estar só na mão De um ou dois Chega de ter que pagar Para alguém afiar O que nós temos Chega de desvalorizar O que eu carrego Amém, irmãos? Parece que alguém chegou Eu louvo a Deus Por pessoas que passaram Na minha vida E viram em mim Coisas que eu não vi Mas não me abortaram Me potencializaram Agregaram valores Na minha vida Me ensinaram princípios Mas não trocaram As suas espadas Com a minha Honraram o que eu carrego Irmãos Olha aqui para mim Por favor Valorize o que você tem Guarda o que tu tens Para que ninguém Tome a tua coroa Foi Deus que te deu Isso é precioso Isso vai mudar A sua cidade Isso vai transformar As pessoas Que estão perto de você Quando você vem aqui Como disse o pastor Eu não venho para pegar mensagem Para pregar no domingo Não A coisa mais terrível que tem É eu pregar uma coisa Que eu não entendi Eu só multiplico a ignorância Agora quando eu entendo Irmão Eu espero que o que esteja Nos unindo Não é os métodos Porque nós não temos métodos Eu espero que o que esteja Nos unindo É uma visão coletiva Do corpo de Cristo Para o Brasil E para as nações Eu espero no meu coração Que o que esteja Nos unindo Não são os métodos Irmãos Há 15 anos atrás Quando a gente falava de reino As pessoas iam embora Do culto Quando a gente dizia Para As pessoas vinham na igreja E diziam Que dia que é o culto de libertação Eu dizia hoje E o culto de milagre É hoje E o da família É agora Tá, mas hoje é o dia Que vocês olham pelas pessoas É Mas qual é o dia De milagre É já Mas vocês não tem Dia específico Que tem É hoje Nós estamos criando a igreja Entrando Colocando coisas na igreja Que hoje Elas roubaram o fio Da nossa espada E quer saber Roubaram a nossa espada Tiraram a espada Da nossa mão E botaram métodos E hoje nós vamos criando métodos E vamos procurando na Bíblia Versículos isolados E vamos agregando aos métodos E a gente põe um método E um versículo embaixo Um método E um versículo embaixo Quando a Bíblia diz Que toda a escritura É proveitosa Para separar a alma Do espírito Para discernir as coisas Então esses dias Irmãos O nosso trabalho É potencializar Cadê os homens Que vão Afiar outros homens E não vão dizer É meu Cadê os homens Que vão alinhar Outros homens E não vão usar isso Como troféu Cadê os homens Que vão aperfeiçoar Outros homens E não vão usar isso Como troféu Se precisar Vão sair de cena Para que os outros entrem Para que a próxima geração Entra Irmãos Aleluia Aleluia Louvado seja Deus Quantas conferências Eu fui do Irineu Sentado Para ouvi-lo falar E hoje Tê-lo aqui Ouvindo eu falar É muito gratificante Porque Embora eu sou muito Mais novo Do que ele Muito mais Como é bom Você entender isso Irmãos Como é bom A Bíblia diz E Marcos capítulo 1 Abra comigo a sua Bíblia Me deixa Me deixar isso Com você também Fica tranquilo Aqui não termina Meio dia Tá irmão Amém O café das oito É o meio dia Não é das oito Até a hora que Deus quiser Até a hora que a gente for A hora que tiver palavra Nós vamos falando A hora que acabar Que a gente tá Ficando redundante A gente para Amém A gente sempre costuma Terminar perto da uma da tarde Então se você tem que tomar remédio Algum Né Alguma coisa assim Você fica à vontade Marcos capítulo 1 Respeite o seu horário também Mas nós temos Uma forma de trabalhar aqui Amém Marcos capítulo 1 Versículo 16 Diz assim Andando Jesus Junto ao mar da Galiléia Viu Simão e André Seu irmão Que lançavam a rede ao mar Pois eram Pescadores Jesus disse Vinde após mim Eu vos farei pescadores de homens Tá aí? Olha agora Olha o que diz o verso 19 Versículo 18 Então eles deixaram as redes E os seguiram Passando dali Um pouco mais adiante Viu Tiago Filho de Zebedeu e João Seu irmão Seu irmão Seu irmão que estava no barco Consertando as redes E logo E logo os chamou Eles deixando Seu pai Zebedeu No barco Com os empregados Foram após Jesus Os quatro primeiros homens Que Jesus chamou Quatro da mesma casa Tem coisas aqui Que a gente precisa prestar atenção Porque são relevantes Para a gente entender Alguns Alguns movimentos Do Senhor Os quatro primeiros homens Que Jesus chamou Pedro e André De uma casa Tiago e João De outra Dois lançadores de rede E dois consertadores de rede Dois lançavam E dois consertavam Jesus passou E viu dois homens Lançando a rede E a Bíblia diz Que ele disse Venha, segue-me A Bíblia diz Eles lançavam a rede Pois que eles eram Pescadores Evidente Jesus disse Venha, vos farei Pescadores De homens Indo um pouco Mais adiante Ele achou Os consertadores De rede Porque você não pode Parar nos pescadores Você tem que ir Um pouco mais adiante Se você quer encontrar Os consertadores Da rede É um pouco mais Mais adiante E aí ele encontrou Tiago e João Que consertavam As redes O que difere Uma família da outra É que Tiago e João Estavam com o pai No barco Consertadores de rede Eles estão sempre Com o pai Porque é o pai Que dá o ponto É o pai Que ensina É por aqui Pescar, irmão Todo mundo Pode pescar O cara pode estar Desviado Com o microfone Na mão E ganhando Alma Para Jesus Mas consertar Rede O pai Tem que estar Junto Sem o pai Ninguém conserta Nada não E nesses dias Deus não está Comissionando Lançadores De rede Ele está Comissionando Consertadores Da rede Então ele tem Que ir um pouco Mais adiante Nesses dias Nós estamos Consertando A rede As palavras Que libertam Os ímpios Elas são as mesmas Usadas hoje Para libertar a igreja As palavras Que trouxeram Os ímpios Para a igreja Hoje Elas estão Libertando os crentes Amém? Hoje Nós estamos Na igreja Sendo Transformados Por Deus Irmãos Deus está Trabalhando Para libertar Pastores Libertar Mas eu já fui Liberto Não, não estou Falando do diabo Não Eu estou Falando libertar A gente Da gente Mesmo O Senhor Está nos Libertando Nos tirando De nós Mesmos Porque nós Fizemos muito Mal para nós Nos últimos dias Nos últimos dias Nós agregamos Coisas na igreja Isso ficou Muito mal Para a gente E não foi Por maldade Como eu disse Muitos de nós Só queremos Acertar E a gente Vai colocando Carga E o Senhor Diz Solta tudo Solta tudo Hoje Vem para cá O consertador De rede O Senhor Está procurando No Brasil Nesses dias Homens e mulheres Que vão consertar A rede Essa grande Rede Chamada Evangelho Chamada Igreja O pai Tem que estar No barco Sem o pai Não tem ponto Certo Amém irmãos Sem o pai Sem o pai Não tem ponto Certo Deus Para tirar o povo Do Egito Usou um homem Para introduzir o povo Na terra Usou outro Usou outro Por isso Nesses dias O Senhor Está comissionando Pessoas Que não são Estão tirando Pessoas do mundo Porque irmão O terrível Mesmo Não é as pessoas Lá de fora Irem para o inferno O terrível Mesmo É as pessoas Daqui de dentro Que ouviram o evangelho A vida inteira Que ouviram Falar sobre Deus Uma vida inteira E não mudar O seu comportamento Então O terrível O terrível Não é Israel Não saber Que o Messias Está voltando O terrível É a igreja Não está preparada Para a sua volta O terrível É isso Você que tem A revelação Irmãos Nós que fomos Chamados Para afiar A espada Fomos chamados Para preparar Pessoas Por favor Não troque A sua espada Por nada Nesses dias Não negocie A Bíblia A Bíblia diz Em Eclesiastes 10 Versículo 10 Que se o machado Se encorte Você tem que Pôr mais força Mas se ele estiver Cortando bem Você não precisa Colocar mais força A Bíblia diz Que quando Malaquias Capítulo 3 Eu vou terminar Aqui Agora é verdade Vou mesmo Abra comigo Malaquias Capítulo 3 E a gente diz assim Que é o pastor Mas Deus está me provando Porque está me tirando Tudo Quer saber de uma coisa Deus não te prova Quando ele tira Ele te prova Quando ele dá Porque o homem É provado Pelos louvores Que recebe Quando Deus Está tirando Alguma coisa sua Ele está te aperfeiçoando Quando ele está te dando É que ele está te provando Porque Deus Ele tem uma mania Engraçada Que eu gosto Entender Mas tem hora Que a ficha cai Deus Parece que ele Não usa a gente Quando a gente Não tem mais opção Pedro chega Com o barco Não pescou nada A noite inteira Por que que já Não chama o rapaz Para o ministério Não tinha outra saída Não tinha outra forma Pois o senhor Cria mais uma opção Ele vai lá E enche o barco dele De peixe Só para depois dizer Deixa tudo E segue Só para você ter Alguma coisa Para deixar Só para você Sentir Que deixou Por isso Por isso Deus vai agregando Na gente Depois disso Dá Mas foi o senhor Que me deu Sei Mas foi para um tempo Me dá Então se você Está sem opção Não é a sua vez Ainda Espere Aparecer Mais opções Quando aparecer Mais opções Daí você vai ter Que pesar Na balança Mesmo O senhor Vai dizer assim Agora Eu quero É terrível Isso Às vezes Eu tenho raiva Disso Porque quando a gente Não tem opção Por que que não Chama a gente Por que que Deus Não me tirou Para as nações Quando não tinha igreja Quando a gente Não tinha nada aqui Quando a gente Vendia o almoço Para comer a janta Quando a gente Tinha que vender Fitinha cassete Para ajudar A pagar o aluguel Desse prédio Por que que Deus Não me tirou Para as nações Eu já fui de uma vez Aí não Eu fui agregando Foi trazendo gente Agora a igreja Está cheia Três cultos Domingos Meu Deus Projetos sociais Em todo canto Uma estrutura Com 74 pessoas Trabalhando em tempo integral Está tudo perfeito Todo mundo Quer levar a gente Para jantar Todo mundo Quer dar alguma coisa Para a gente Está tudo bom E Deus disse Agora Solta É terrível Você tem que deixar Uma coisa Que foi Deus Quem te deu E eu não vou soltar Faça-se não Não vou mesmo É uma luta Deus não está dizendo Para você abandonar Ele está dizendo Para soltar É aqui dentro Porque tem coisas Que você não precisa vender Você precisa soltar Aqui dentro Solta Malaquias capítulo 3 Isso é maravilhoso Versículo 2 Diz assim Versículo 1 Vamos ler o primeiro Vamos apanhar mesmo Estão apanhando Desde o começo Diz assim Vede Eu envio O meu mensageiro Que preparará O caminho Diante de mim De repente Virá o seu Templo O Senhor A quem buscais O mensageiro Da aliança A quem desejais Ele vendes O Senhor dos exércitos Mas quem Suportará O dia da sua vinda E quem subsistirá Quando Ele aparecer Porque Ele é como O fogo do oríveis E como Sabão do lavadeiro Assentar-se-á Como fundidor E purificador De prata Purificará Os filhos de Levi E os refinará Como ouro E como prata Então eles Trarão ao Senhor Ofertas em retidão Então as ofertas De Judá E de Jerusalém Serão aceitáveis Ao Senhor Como nos dias antigos E como nos primeiros anos Chegar-me-ei A vós Para juízo E serei Uma testemunha Veloz Contra os feiticeiros E contra os adultos E contra os que juram Falsamente E contra os Que defraudam O trabalhador E pervertem O direito Da viúva E do órfão E do estrangeiro E não me temem Diz o Senhor A obra de redenção O Senhor O Senhor não está vindo Para purificar o mundo Ele está vindo Para purificar a prata Quem purifica o mundo Somos nós A gente está orando Dizendo Deus salva as nações Deus salva você Eu te tornei grande Na terra para isso Eu te dei dinheiro Para fazer isso Eu te dei sabedoria Para isso E a gente acha Que Deus quer Vim tocar o mundo Deus não vai tocar o mundo Quem vai tocar o mundo Somos nós Porque o mundo é nosso Não, mas Deus disse Para mim não amar o mundo Nem as coisas Que no mundo há Deus disse para você Não amar o que o mundo Se tornou Mas Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas que tenha a vida eterna Quando Adão caiu Deus disse Agora a terra é maldita Por tua causa Depois que Adão caiu A terra começou a produzir espinhos Antes não Por que a terra começou A produzir espinhos Só depois da queda Porque agora a terra Não tinha mais A quem obedecer O homem perdeu Quando o homem Se afasta de Deus Ele para de ouvir A voz de Deus Vai ouvir a voz da serpente Quando ele para De ouvir a voz de Deus E ouve a voz da serpente Ele perde A custódia sobre a terra E Deus disse Agora Adão A terra é maldita Sabe por causa de quem? Por tua causa Aí Deus Tira o Adão do jardim Diz, agora você não pode Ficar mais aqui Você não pode comer Da árvore da vida Eu creio que Adão Já comia da árvore da vida Antes E ele não podia comer Da árvore do bem e do mal Do conhecimento Do bem e do mal Quando Deus Tira Adão do jardim Não é para É para preservá-lo É para guardá-lo Porque ele não podia comer Da árvore da vida caído Esse é o problema O problema é que Se você come Da árvore da vida caído Você acostuma A ficar caído E você nunca vai entrar Num lugar em Deus Deus disse para Adão Agora vai lá E lavre a terra Da qual foste tirado Traduzindo Na tradução Luísa Herminiana O Senhor falou assim Para Adão Vai lá e conserta A besteira que você fez Com a terra A terra não responde A Deus A terra responde Ao homem A terra não obedece A Deus Ela obedece O homem Que obedece A Deus Por isso que a Bíblia Diz em Romanos 8 19 Que a ardente expectativa Da criação Aguarda a manifestação Dos filhos de Deus A terra está dizendo Assim Alguém me governe Por favor Alguém volte A me governar Mas qual é o homem Que vai se submeter A Deus Para governar Sobre a terra Não sobre um púlpito Não sobre uma denominação Mas sobre a terra Governar sobre a terra A terra perdeu a custódia Adão perdeu a custódia Por isso que Jesus disse Foi-me dado Todo o poder Na terra Pegou a chave Da morte Da mão do diabo E devolveu a igreja Te dou a chave Do reino dos céus O que tu ligares Na terra Terá sido Ligado no céu E aí nós estamos Todos sentados Na igreja Esperando Jesus Voltar Porque o mundo Vai acabar E Jesus Vai levar nós Para o céu Refaça a sua teologia Deus não quer Destruir o mundo Se Ele vai fazer Novo céu E nova terra Deus quer que alguém Restaure a terra Romanos Não Atos Capítulo 3 Versículo 19 Convém que os céus O retenham Até que venha A restauração De tudo De todas as coisas Não, mas a terra Ficou maldita Com a queda de Adão Deus ama a terra Quando Adão cultivava A flor O jardim Ele cultuava Deus A palavra cultivar Adão domina E cultive a terra A palavra cultivar Vem de cultivare Que é a mesma palavra Para culto Que é a mesma palavra Para cultura Quando Adão cuidava Do jardim Ele estava cultuando A Deus Ele não adorava A terra Ele adorava A Deus Quando cuidava Da terra Não adore a mãe Natureza Cabeção Você tem que adorar Senhor E ele deu E ele deu aos filhos Dos homens O diabo Diz para Jesus Se tu me adorares Eu te dou O poder Sobre os reinos Por isso Você não pode Adorar a Deus Por trocar Por troca De presentes Quem te dá Presentes Quando você adora É o diabo Não é Deus Por isso Para de dizer Adora a Deus Que Deus Vai te abençoar Deus não dá presente Porque você adora Quem oferece Alguma coisa Em troca De adoração É Satanás Deus quando pede Adoração Não é para te dar nada É porque Deus sabe Que você Fica parecido Com tudo que adora Você se converte Em tudo que adora Se você adora Dinheiro Você vira Lava avarento Se você adora Coisas Você vira Hidólatra Mas se você Adora Deus Deus é o único Deus que não Precisa ser adorado Para ser Deus Então adore Mas para que Ele pede Para você ficar Igual a Ele Você vai se converter Naquilo que adora Então eu adoro a Deus Para que a natureza De Deus O DNA do céu Invada a minha vida Então eu piso na terra E digo É chegado a vós O reino Dos céus Se por um homem Entrou o pecado no mundo Por um homem também Vai entrar Entrou a remissão Se Adão Teve a capacidade De amaldiçoar a terra Jesus O Filho de Deus O Filho de Deus Teve a capacidade De abençoar toda a terra E o meu trabalho Hoje É transformar a terra Então Deus Não quer vir Ele não vai purificar a terra Ele não vai tacar fogo na terra Ele vai tacar fogo na prata O purificador Vai tacar fogo na prata A prata o que que é? Quem é a prata? A igreja Então ele está sentado assim Na frente da igreja E por que que ele tem que estar sentado? Porque ele está purificando a igreja E pergunte para quem purifica a prata Quando ele sabe que a prata está purificada Quando a imagem do seu rosto Reflete na prata Por isso ele está sentado diante da prata Esperando que a igreja manifeste a sua imagem Como um dia ele diz para Adão A nossa imagem A nossa semelhança Ele espera que a igreja Volte a ser o jardim De Deus Que reflita a sua imagem E a sua semelhança E daí sabe o que que vai acontecer? Ele vai purificar os filhos de Levi Os sacerdotes E as ofertas de Judá serão aceitas Judá O que que é Judá na Bíblia? Judá significa o que? Louvor Sabe o que o Senhor está dizendo? Você está buscando estratégia para se santificar? Para se separar? Se você acha que a sua santidade É só fruto do seu esforço Isso não é santidade É orgulho religioso Santidade não tem a ver só com você, querido Santidade é ele sentado na sua frente Metendo fogo Esperando que a imagem dele reflita na sua vida E aí os sacerdotes serão purificados E aí o nosso louvor Quando a gente sentar aqui para adorar Cantar, pregar Será aceito na eternidade E aí o Senhor vai dizer o que disse para Davi Achei Davi O meu servo Com o meu santo Olha o dia Minha mão será firme com ele Meu braço fortalecerá O inimigo não lhe importurará mais E o cetro não se apartará da sua casa Cadê os ferreiros de Israel Onde estão os ferreiros de Israel Os homens que vão dar forma As espadas sem corte Que vão trabalhar Para tirar As sobras A igreja hoje está padecendo Não é pela falta É pela sobra A igreja hoje tem dinheiro guardado no banco E pessoas no seu púlpito passando necessidade As sobras Por isso o Paulo sabia dizer Em tudo eu sou experimentado Eu sei ter sobra E eu sei ter fartura E eu sei ter necessidade Sempre somos provados pelas sobras O que é que está sobrando hoje na sua vida Que precisa ser tirado Deixa o ferreiro passar aí Deixa o purificador da prata Deixa ele refletir a imagem dele na gente Eu não quero ter uma igreja grande Irmãos, eu não quero ter um grande ministério Eu só quero ficar parecido com Jesus É isso que eu quero Eu quero cumprir a profecia Façamos um homem A nossa imagem E a nossa semelhança E domine ele sobre todas as coisas Eu quero voltar Assumir o lugar que Adão perdeu Porque foi para isso Que o meu Jesus morreu na cruz Para me devolver o lugar Em Deus Eu não quero ser o pastor Presidente da igreja Se eu não tenho domínio sobre a terra Se eu não posso dizer para o vento Pare Chuva até aqui Senhor faz Faça você Cadê os homens que vão dar forma A terra Vão devolver a forma original Vão tirar os excessos De deuses De religiões De denominações Sua cidade não precisa de mais uma igreja Ela precisa que a igreja seja uma Fica de pé comigo querido A oferta que vocês deram para a brigada Deu seus 6.200 reais Se cada pessoa custa 100 Vai dar para levar os 60 Amém? A gente já tinha feito uma outra oferta Vai dar para levar uma gurizada legal Obrigado gente Deus contribua Mil vezes mais para vocês Amém? Mil vezes mais Eu quero orar por você E eu quero pedir que a gente faça isso Que a gente entra em algum lugar Senhor Então sai do seu lugar Se você quiser vir aqui para frente Daqui nós já vamos terminar Pois eu fui feito Para comunhão Eu fui feito Para habitar em teus atrios Senhor Todo dia da minha vida E assim como era no Éden Assim será novamente Minha alma anseia por ti Eu fui feito Eu fui feito Eu fui feito para comunhão Eu fui feito Para habitar em teus atrios Senhor Todo dia da minha vida Assim como era no Éden Assim como era no Éden Assim será novamente Eu creio que será assim Minha alma anseia por ti Eu fui feito Eu fui feito Eu fui feito para comunhão Eu fui feito Eu fui feito pra comunhão, eu fui feito pra me dar em Deus a Deus, Senhor, todo dia da minha vida. Assim como era no Éden, assim será novamente, minha alma anseia por Ti, minha alma anseia por Ti. A minha alma anseia por Ti, minha alma anseia por Ti, minha alma anseia por Ti. Amém, irmãos? Assim será. E a palavra para o Éden é... Irmão, Jesus não está vindo pra salvar a igreja, Ele está vindo pra governar sobre ela. Amém? Deus não colocou Adão no Éden pra salvar Ele, Ele colocou pra que Ele dominasse todas as coisas. Por isso que salvação é o começo das coisas, não é o fim delas. Salvação é o começo pra que a gente entre no propósito, pra entender o plano eterno. Salvação é a porta de entrada. Agora sim, agora eu estou salvo. Não, mas você, ser salvo... Me permita dizer e me entenda o que estou dizendo. Ser salvo é muito pouco. Jesus não quer só te salvar. Ele quer que você volte a governar. Ele quer devolver o governo da terra para o homem. Amém? Ele quer devolver o governo da terra para o homem. Ele quer voltar ao crepúsculo todos os dias pra sentar com esse homem e conversar. Ele quer deixar o homem participar de tudo que ele está fazendo, como Adão colocava nome nas coisas e nos animais. Deus quer deixar você tomar o seu lugar. Aleluia! Mas não troque isso por uma denominação. Não troque isso por algumas cadeiras e algumas pessoas sentadas na sua frente. Amém? Isso é só o começo daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Isso é só o seu laboratório de treinamento, irmãos. Assim como era no Éden. E a palavra do Éden é... Façamos um homem a nossa imagem, a nossa coletividade, a nossa, a nossa, a nossa. O céu se expressava e dizia nosso. A nossa. A palavra do céu é coletiva. Façamos um homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E domine ele sobre todas as... Sobre coisas, não é sobre pessoas. Quem domina sobre pessoas é ditadura. Não é governo. O governo domina coisas. Pessoas você não domina, você conduz. Pessoas você conduz. Aleluia! Condutores, nesses dias Deus está levantando. Jesus nunca dominou ninguém. Ele só dizia, segue-me. Segue-me. E ele só tinha um alvo. O alvo era devolver ao Pai todas as coisas. É convergir em Cristo para devolver a Deus todas as coisas. Agora escute isso. É uma doideira. Adão quando viu a mulher... Adão quando viu a mulher... Adão profetizou. Ele disse, agora esta é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Adão profetizou. Quando Paulo escreve em Efésios capítulo 5, versículo 30 e 31, Paulo diz. Deixará o homem seu pai e sua mãe. Se unirá a sua esposa. E serão uma só carne. E Paulo diz, grande. É esse mistério. Mas eu não estou falando de um casamento. Paulo estava dizendo, eu estou me referindo a Cristo. E a igreja. O que Paulo estava tentando dizer é o seguinte. Adão não disse, eu deixei pai e mãe. Ele disse, essa agora porque ele não tinha mãe. Ele está a céu de Deus. E ele foi misturado com a terra. Agora Jesus, quando Paulo disse, grande é esse mistério. Paulo dizendo, você precisa entender o que aconteceu com Cristo. Cristo deixou o pai e deixou a tradição. Judaica, a mãe. A tradição, porque Jesus não veio quebrar a lei. Ele veio quebrar as regras. Ele veio quebrar a tradição. Jesus veio tirar a cerimônia. É o que Deus está levantando homens para fazer hoje. Quebrar algumas mentalidades evangeliquês que nós criamos e imputimos na igreja. O Senhor disse, Paulo disse, deixará ele, seu pai e sua mãe e se unirá a sua esposa e serão uma só. Cara, grande é esse mistério. Mas eu estou falando de Cristo da igreja. Paulo estava dizendo o seguinte. Cristo também deixou o pai e mãe. Ele deixou a sua nação, mãe. Ele deixou a tradição judaica. Ele deixou o seu pai. Se uniu a sua igreja. A sua noiva e se transformou numa só carne com ela. Jesus não veio para quebrar nada, irmão. Jesus veio para cumprir. É, mas Jesus quebrou a lei. Não, ele cumpriu a lei. Jesus veio tirar a regra da lei e estabeleceu o princípio dela. Ele disse, vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ele não estava facilitando. Ele estava dizendo, é muito mais profundo do que aquilo que vocês pensam. E se vocês entendessem a profundidade, vocês se comportariam diferente. Quando ele é furado do lado, sai sangue e água. E quer saber? O seu corpo só sai sangue e água na hora do parto. Só na hora do parto você verte sangue e água. Por isso, ali Jesus não estava morrendo. Ele estava parindo a igreja. Assim como Adão foi ferido do lado e tirado a esposa. Jesus foi ferido do lado e saiu sangue e água e ele pariu. Então, na cruz, é só o começo das coisas. Para que a gente entenda e se converta a Deus. Quando sai o sangue e água. O seu corpo só sai sangue e água na hora do parto. Ali Jesus estava dando vida para a igreja. O início dela. E hoje Jesus pode olhar para você e dizer, você é carne da minha carne. E ossos dos meus ossos, por favor, não coloque prótese aí. Amém? Eu estou tentando restaurar esse monte de ossos secos. Eu vou trazer nervos para ele. Eu vou trazer os mestres segundo o meu coração. Não segundo a sua capacidade intelectual. Eu vou trazer profetas segundo o meu coração. Não a sua capacidade mística de profetizar. Eu vou trazer apóstolos segundo o meu coração. Não imperadores, não imperialistas. Eu vou trazer pastores. Não que apacentam a si mesmo. Mas que apacentam o meu rebanho. Eu vou trazer evangelistas. Apaixonados, chorões. Que estão trabalhando para transformar o mundo. Por isso, irmãos. Não coloque prótese na igreja. Ela é osso do meu osso. E carne da minha carne. Ela só funciona na vontade de Deus. Para tudo que está fora da vontade. Ano que vem nós estamos parando um monte de coisa aqui. Parando retiros. Parando seminários. Parando coisas que alguns criaram. Nós vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. Não vão mais. Nós vamos parar tudo. E vamos ver o que é relevante. O que trabalha para casa. O que não trabalha para casa. Vai parar. Por quê? Porque é só movimento. E quando Jesus chega no tanque de Betesda. Ele não estava mais. No sacerdócio. Inferior. Ele olhou para o homem e disse. Quer dizer que é de ser curado. Mas não tem movimento. Não. Isso é movimento. Acabou esse tempo. Meu filho. Eu estou olhando para você agora. Estou perguntando se você quer ser curado. Eu quero. Então pega a tua esteriana. Mas a gente sempre trabalhou assim. Eu estou aqui há 30 anos. Eu estou 38 anos aqui. Tem sempre alguém que vai na minha frente. Vai na sua frente. Porque não tinha chegado o seu tempo ainda. Agora chegou o seu tempo. Ninguém mais vai na sua frente. Agora eu vou te levantar. Porque agora é o seu tempo. A Bíblia diz que Abraão. Peregrinou na terra da promessa. Hebreus capítulo 11. Versículo 6, 7, 8. Não está na Bíblia. Abraão peregrinou na terra da promessa. Embora a terra seja sua. Embora a terra era dele. Ele peregrinou na terra da promessa. Porque ele aguardava um sacerdócio superior. Ele aguardava a cidade. A qual Deus é o arquiteto e o construtor. Tem algo superior a igreja para você. E você só vai conhecer. Se soltar. Algumas coisas que não são mais relevantes. Chega de querer movimento. De querer fazer e fazer. Eu estou pensando em fazer isso. Para. Não faz mais nada. Eu não faço mais nada aqui. Tem irmãos fazendo até coisas. Irmãos que andam comigo. Estão fazendo. Estão fazendo por sua conta. E eu não estou nem aí. Eu só vou ficar sentado esperando cair. Porque eu quero ver. Deus fazer do jeito dele. Eu não vou mais criar nada. Criar movimento na igreja. Só para me sentir útil. Deus não quer que você seja mais útil. Ele quer que você seja importante. Você é útil. Quando tem um leão e urso tentando comer alguém. Alguma ovelha. Algum cabrito. Algum cordeiro do rebanho. Então você foi útil. Mas agora Deus vai tornar em você importante. E aí não é mais leão e urso que vem no rebanho. É gigante que vem na nação. E quando você sai do rebanho. Para derrubar os gigantes da nação. Você não é mais útil. Você não é só mais útil. Você vai ser importante. Sabe por quê? Porque Deus vai tornar público o que você está fazendo. Se preparem. Leão e urso você derruba escondido. Mas gigante não. Todo mundo vai saber. Todo mundo vai ver. Você cortar a cabeça do gigante. Que está tentando derrubar essa geração. Posso pedir uma coisa para vocês? Olhem. Façam grupos aí de quatro, cinco pessoas. Porque se nós somos pedra ralando pedra. Nós temos que se dar uma ralada aqui. E nós vamos terminar agora nessa oração. Amém? Amém, irmãos? Amém. Do que sempre vou estar fazendo. Começa a pedir, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor afie nossas espadas. Do que sempre vou estar fazendo. Afie as nossas espadas, Senhor. Essa é só uma imagem. Um vislumbre. Do que sempre vou estar fazendo. Afie as nossas espadas, Senhor. Afie as nossas espadas, Senhor. Pois eu fui feito para a comunhão. Afie as nossas espadas, Senhor. Alinha o nosso coração, Senhor, com o Teu. Alinha a nossa vida com a Tua, Pai. Não nos deixa pisar fora da faixa. Não nos deixa pisar fora dos balizadores que protegem a Tua igreja. Não nos deixa entrar em lugares que não são nossos. Chega, Deus. Chega de fazer coisas. Nós queremos dominar sobre as coisas. Não fazer coisas. Queremos dominar sobre coisas. Não fazer coisas. Receba essa palavra, querido, no Seu Espírito. Isso. Receba essa palavra no Seu Espírito. Não atravesse as fronteiras para afiar Suas ferramentas. Chega. Chega. Aleluia. Eu fui feito para a comunhão. Eu fui feito para lutar em Teus atos, Senhor. Todo dia da minha vida. Assim como era no Éden, assim será novamente. Minha alma anseia por Ti. Eu fui feito para a comunhão. Eu fui feito para lutar em Teus atos, Senhor. Todo dia da minha vida. Assim como era no Éden, assim será novamente. Minha alma anseia por Ti. Eu fui feito para lutar em Teus atos, Senhor. Todo dia da minha vida. Assim como era no Éden, assim será novamente. Minha alma anseia por Ti. Graças a Deus. Dê um aplauso ao Senhor bem forte por isso. Meu Deus, Senhor. Glória! Aleluia! Aleluia!